Música Olá pra você que acompanha a nossa programação, nós estamos de volta ao Santuário Nossa Senhora da Piedade. Eu vou conversar agora com a Tatiane D'Ambros. Olá Tatiane, de onde você veio? Bom dia, nós estamos do Espírito Santo. Viemos de uma família, meu sogro, minha sogra, meu marido. Viemos de Aracruz, um pouquinho longe, mas um local bem abençoado também. E como que você teve acesso ao Santuário Nossa Senhora da Piedade? O que te motivou a vir aqui fazer a visita? Na realidade, Minas é um local muito especial pra gente. Nós estamos seguindo por um casamento de um primo do meu marido. E meu marido, visitando a internet, descobriu esse local, que pra gente lá é Nossa Senhora da Penha. Aqui é Nossa Senhora da Piedade. Então, decidimos participar de um momento da missa aqui e conhecer um pouco o local. O que você vai levar do Santuário? Um momento de paz. A gente, como em todo local, igual o Santuário lá em nosso convento da Penha, que é um local muito abençoado, muito tranquilo. A homilia foi uma bênção, foi algo especial pra nossa família. Obrigada pela sua participação conosco e obrigada a você pela sua companhia. Tchau! 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 Tchau!